Tá querendo aumentar o rendimento aí da sua casa? Tá querendo ganhar um dinheiro? Você que tem loja, quer melhorar os produtos, você que é revendedora, já conhece a distribuidora de lingerie? Porque essa é a hora certa, porque eles estão fazendo super promoção nos preços, né Patrícia? Super promoção, super prazo, sem juros, sem nada, a gente faz qualquer negócio aqui. Também camisolinhas de 8 reais, ninguém pode perder. Gente, 8 reais, tecido super gostoso, olha isso aqui que bonito, pra moda já pra primeira noite, como a gente fala. Essas daqui com tecido mais molinho, em diversas ofertas. Diversas cores, ofertas. 8 reais. 8 reais, ainda tem short doll de 8 reais, tem esse. Olha a variedade, vocês não podem imaginar quantos. A gente mostra apenas alguns modelos, mas tem diversos, você provavelmente vai encontrar aquele que você quer. Você quer revender, como está sendo o prazo de pagamento? 30, 60 e 90 dias. Essas peças, apenas? 10 reais. Olha que lindo esse rosa. Pijama, qualquer peça daqui, 10 reais. 10 reais, vamos mostrar rapidinho aqui, que você pode fazer um conjunto, olha só. 8 reais é a camisola, você faz tanto com o hobby. 18 reais, você vem e divide o pagamento, você que é revendedora, você que tem loja, a gente que não vai aceitar os produtos da sua loja. E por apenas 7,90, vamos mostrar ali rapidinho. Olha só esses conjuntos de lingerie, é lycra com renda. São lycra renda, tem meia taça, a gente tem meia taça, tem assim, senhora mais de preço. Diversas cores, diversos modelos mesmo, né Patrícia? Os endereços rapidinho. Avenida Francisco Matarazzo, 370, loja 63 de Multilet, que é na Vila Maria, na Multishop, Vila Prudente, Pontchop, São Miguel, no Shopping Diretão e aqui no Shopping São Caetano. Telefone 3823-6163, distribuidora de lingerie. E aí Obrigado.